Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, A 20 anos, no Brasil, o uso do amianto passou a ser um uso seguro, controlado, e a empresa Sama estabelecida em Minasul hoje é referência de qualidade, de controle e segurança na extração, na industrialização desse produto. Por isso, os trabalhadores, eu faço questão de ressaltar isso aqui, porque uma coisa é a defesa... Sr. Presidente, Srs. Senadores, denunciei aqui desta tribuna as pressões de multinacionais europeias para banir o amianto crisotila produzido em Goiás. O amianto está aqui contra a extração do amianto crisotila. É porque lá, o amianto de lá de fibra curta é cancerígeno. O nosso aqui não é. E não sou eu quem afirma isso. É a Unicamp, através de cientistas. Isso é uma revelação extraordinária. Extraordinária porque foi um empreendimento incrustado no interior do país que veio gerar muitas riquezas, muitos empregos. Esse amianto crisolito é um amianto que pode ser usado a bem da população, especialmente do povo mais carente. A maior parte dos telhados, das casas pop, das favelas são feitas com telhas de cimento amianto. A maior parte dos telhados, dos telhados são feitas com telhas de cimento amianto. Então, no novo século, esta é a imaginação. As empresas de nacional, não as empresas de multinacionais. E em cada dessas empresas de nacional, em cada desses países, as empresas de nacionales se juntam uma associação de industria. E, individuamente ou coletivamente, desenvolveram relacionamentos corruptos com o governo. Com os governos, com os políticos, com a mídia, com os universitários e médicos e outras sociedades profissionais. Eles infiltram esses tipos de grupos com o dinheiro. E eles contratam alguns professores para começar a falar sobre o uso de controla de asbestos, como se isso é uma realidade. Legenda Adriana Zanotto